Produção e mixagens no Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí pessoal, beleza? Esse é o chupim do Balde, o quadro de desabafo aqui do canal Balde Sacana e Utobas. O primeiro e único canal do Youtube às 24 horas. Informação e diversão, 1 a 1 de visualização. E esse é um tipo de vídeo conhecido como podcast. Não precisa você ver, apenas ouvir. Então, se você está ocupado vendo algo, fazendo algo ou coisa desse tipo, apenas deixe o celular do ladinho ou ligado aí no seu notebook. Pode mexer em outra coisa e fique apenas ouvindo. Então, eu quero falar aqui a realidade sobre DJ no Brasil. Lembrando que você, que é DJ que deve estar ouvindo esse vídeo agora, não tem nada contra o seu trabalho. Até porque eu sou DJ também, mas eu sei das minhas realidades. E com certeza quem me conhece e segue o meu trabalho, sabe que realmente eu sou assim mesmo. Não tem essa frescura de ficar com a minha amizadezinha ali, não sei o que. E depois o cara vai lá e mete o pau em você e aí você acaba se fudendo legal. Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo primeiro dos Estados Unidos, tá? Onde o DJ, ele é mais visto do que o próprio cantor. Sendo que lá o forte também é um house, né? Mas vamos lá. DJs bem famosos como David Gay, Aleo Alken, entre outros, tem qualidade em si. Além de ser valorizado pelos próprios americanos e fora de lá também, porque aqui o Brasil também valoriza muito. Tem pessoas que saem do Brasil pra ir em eventos lá. E tem boates que traz eles de lá pra cá, no Brasil. Por quê? Porque eles dão valor a si mesmo. Eu sempre quis falar esse tipo de assunto aqui, mas eu sempre fiquei enrolando, enrolando, enrolando. E eu falei, esse trem vai dar pau. Se eu falar, vai vir hater DJ falando, ah, não sei quem, não sei quem. Mas a realidade é, por que o DJ no Brasil não é valorizado? Você que é DJ, você sabe disso. Você sabe disso. Você que segue sua carreira desde sempre, você sabe que a carreira de um DJ não é fácil. É a mais difícil do mundo, praticamente. Porque você se dedica anos e anos e não sai do lugar. E aqui no Brasil, meu irmão, você pode ter certeza que não vai sair do lugar. Não vai mesmo. É muita sorte pra você sair do lugar. A fama de um DJ aqui no máximo que pode chegar é numa população de uma cidade só. Mas pra chegar no Brasil todo, num estado todo, é muito complicado. Então, a gente tem que inventar outros tipos de conteúdo, outra criatividade, pra gente conseguir chegar a um público-alvo, que é o meu caso aqui. Eu sou youtuber, tá? Eu sou youtuber. Faço conteúdos para adultos e crianças também. Então, eu falo de conteúdos para agregar entre esse público e ao mesmo tempo ele está conhecendo o meu trabalho como DJ. Quem vai consumir o meu trabalho como DJ é apenas as pessoas que gostam de música eletrônica, tá? Então, por que que o DJ não é valorizado aqui no Brasil? É porque o DJ que é DJ que é profissional, ele tem o seu preço. Todo mundo tem o seu preço. Todo mundo tem o seu preço. Todo mundo tem o seu preço. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser no relacionamento, pode ser em qualquer coisa. Todo mundo tem o seu preço. Mas vamos lá. Ser DJ não é só apenas no botar uma música no DVD e pular de música ou no notebook e ficar pulando de música. Não é assim. DJ, que é DJ, toca apenas músicas eletrônicas entre eletro house, eletro funk, house, processivo e outros ritmos que envolvem eletrônica. Sendo eles também tecnomelos. Conta, né? É música eletrônica, as batidas dão conta. Vamos fazer assim, para esse vídeo não ficar grande, eu vou trazer a segunda parte e tem bem mais partes sobre esse assunto, que não dá para esclarecer em dois minutos, três minutos, quatro minutos. Então, até o vídeo, eu vou fazer isso. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Legenda por Sônia Ruberti